Música Voltem na lista E A lista que defende a ecologia E um melhor ambiente na escola E que é melhor, claro Muito bem A vossa campanha para a associação de estudantes Está a ser um verdadeiro êxito Oh, doutora, isto é sim Se nós queremos ganhar as eleições Não é? Claro, tem que ser assim Então e a lista do jovem da Rita? É a lista D Lista D de descanso Ai, ai, isso eu sei Bem, mas eles não deviam estar aqui A fazer também a campanha? Pois, acho que sim, mas ainda não os vi hoje Aqueles dois são sempre os mesmos Bem, eu tenho que ir andando Continuação de uma boa campanha Obrigada, Doutora Não me achas estranho a Rita e a Pestela Não terem chegado? Olha, eu não acho nada estranho Sabe-se o que é que eu acho? Que eles viram que a nossa lista era muito melhor que a deles E desistiram das eleições E se queriam vocês? Hã? A Rita? Pastel Vista D em carne e osso Uma coisa mais carne que osso A urna já está impecável Só esperei que a professora partilhe a mesma opinião, não é? Posso, professor? Ah, professora Teresa, claro Olha, tem piada Porque está mesmo agora a pensar em si, sabe? Olha, tem piada porque eu também estava a pensar no professor Porque estava? Não estou a brincar, professor Bem, já estou a ver que fez a urna para os boletins de voto Professora, os seus pedidos são ordens Estás cá a ver, muito bem Está muito bonita E depois põe aqui o papel Mas, onde é que está a ranhura para depositar os boletins de voto? Ah, a ranhura, claro Ó, professor, dê cá Também, ó, é rápido Eu estou a dar aqui um cortezinho assim E depois já dá, professor, claro Bem, então despaz porque eu vou precisar da sua ajuda para arrumar o bar Como? Sim, então a professora não sabe que hoje à tarde é a sessão de esclarecimento Das duas listas concorrentes para a associação de estudantes? Claro, a sessão de esclarecimento, cabeça a minha Claro, professora, podes contar com a minha ajuda Posso? Ótimo Professora, já agora só A seguir à sessão de esclarecimento A seguir à sessão o quê? Não estou a perceber Bom, será que a professora quer vir jantar comigo? Jantar? Eu? Com o professor? Professora, eu tinha um enorme prazer Pois eu, eu também tinha Mas não vai dar Eu já tenho um jantar marcado Com o homem mais importante da minha vida O homem mais importante da sua vida? É verdade Bem, mas nós podemos marcar o nosso jantar para outra altura Claro, noutra altura Outro dia, amanhã, pô Não tem problema, professora Não? Não, não tem problema nenhum Bem, então até logo Até logo, professora Adeus Que estúpido Claro, ela tem namorado Como é? Dá aqui na UIT Isto é Descanso Dê, dê, não é? Dê, dê Essa coisa É que é o cartaz da vossa lista? É fixe, não é? É, é fixe Sabes o que é que isso parece? Poluição visual Visual Ai, é, é não ser antes Dor de cotovelo Ah, já chegaram Bem, mas que produção Gosta, senhora? Ah, sabe como é Nestas coisas das eleições O visual é muito importante Pois, eu também acho que sim Ai, que fora em visual O que é que a senhora acha do nosso cartaz de campanha? Hum, acho que é É, é assim um bocado Como é que eu ia dizer? É, é um bocado forte Estás a ver como é poluição visual? Não é, pois não, senhora Quer dizer, é assim Bom, como o tema da nossa aula de hoje é sobre poluição visual Vocês vão já ficar a perceber tudo sobre o assunto Vamos? E pronto Agora é só dar mais um retoque A MPV Máquina de poluição visual está pronta E esta máquina vai mesmo funcionar? Isso é o que vamos agora ver Estás pronto? Prontíssimo Então aqui vai Funcionou, mutante? Funcionou! Pois, só que funcionou mal Não vês que está a sair o vermelho? Agora é só dar uma afinação para sair também o amarelo e o azul? Ah, pois, está claro Claríssimo Assim isto ainda não é poluição visual Não Não Mas então, ao certo O que é mesmo a poluição visual, mutante? Ora bem A poluição visual é... O excesso de informação visual A qual estamos constantemente sujeitos Devido às suas características Podem criar algum desconforto e mal-estar Oh, senhora A senhora está a falar de autodores, grafitis e cartazes? Exatamente É disso mesmo que eu estou a falar, Joana Até agora a vida diz que são muito fixos Pois são, mas há quem não goste Por isso é que o que pode ser poluição visual para mim Pode não ser para vocês Oh, senhora A poluição visual também faz mal à saúde? Na verdade as consequências são mais psicológicas do que físicas Mas está comprovado que se tivermos muito tempo expostos a alguma coisa que nos incomode Ficamos irritados e mal-dispostos Oh, senhora, então foi como aconteceu quando eu vi o cartaz da lista D Ah, 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 ah Cimentos? Não, não ouvi, sabes porquê? Porque nós estamos preparadíssimos Pois, pois Preparados? Oh, Rita Claro que se temos, pastel Pois, pois estamos E vocês não vão ter hipótese nenhuma Isso é o que vamos ver Rita, eu preparado para uma sessão só se for de cinema Olha, não estás tu nem estou, mas ainda nos vamos a tempo de preparar E porquê não improvisamos? Porque tu quando improvisas tens um dom só de dizer as neias Andem lá embora Eu nunca dei conta desse dom Está aí com o namorado O namorado disse eu Espera aí Será que ela disse isso só para eu ficar com ciúmes? Só pode ter sido Só pode ser isso Ah, mas ela não pensa que isto fica assim Ah, não fica não Já está Agora a MPV já deve estar a funcionar na perfeição E não será melhor experimentá-la novamente? É isso mesmo que vamos fazer E aqui vai E funciona E que beleza de pintura Beleza para ti que és um mutante Mas para os habitantes do Valflor isto é pura poluição visual Achas mesmo que os habitantes do Valflor vão abandonar a cidade quando virem as nossas pinturas? Não acho Tenho a certeza Olha lá E se quando estivermos a fazer as nossas pinturas aparecer o Ecomen? Se ele aparecer vamos pintá-lo dos pés à cabeça E agora? Está na hora de dar início ao nosso fantástico plano Vamos a isto E... Bom, está perfeito A ver... Estou O que é isso passa? É que nós precisávamos pensar em algumas ideias para a ação de esclarecimento E aqui era o sítio ideal para nós nos concentrarmos E tem de ser aqui no armazém? Sim, é o sítio mais chegado na escola, não é pastel? É a Rita Está bem, eu também já estava mesmo de saída Qualquer das maneiras... Ah, não desarrumem nada Mas se preocupe, setor Vem aí Enfim, setor E agora? Agora temos de pensar nos argumentos que vamos utilizar para ganhar as eleições Angelita, eu não sei nenhum argumento Mas vais aprender e com a melhor professora de todas Com a professora Tereza? Não pastel, comigo Ah Olha só, espero que a professora não se tenha esquecido de me vir ajudar Ah, finalmente Eu não estou atrasada, pois não, professora? Está Bem, mas o que interessa é que apareceu A urna está pronta? Está prontíssima Ah, agora sim Bem, então agora pode-me ajudar aqui a preparar o bar Para a sessão de esclarecimentos? É, por isso que eu aqui estou Ótimo Não Ai, o meu telemóvel, desculpe Ah, porto Porto Olá, querido Então Sim, o restaurante já está marcadíssimo É aquilo É Ah, eu também tenho muitas saudades tuas Está, está combinadíssimo e tal Até logo Olha, um grande beijo Dias Ah, desculpe, professora Ah, eu percebi, era o homem mais importante da sua vida Pois era Mas o professor, é a impressão minha ou o professor está com ciúmes? Por que raio que o vídeo está com ciúmes? Pois, não sei, se calhar é porque eu não pude aceitar o convite do professor para jantar Ah, mas não tem problema nenhum Aliás, professora, até foi melhor assim, sabe? Não vai a professora, vai uma amiga minha E por falar a minha amiga, eu vou ligar Uma amiga sua? É, uma amiga Ah, sim, desculpa, à vontade Está a chamar? Olá Querida Tudo bem? Como o O jantar pode ser naquele Assim, no restaurante No romântico É Sim, exato Calma, então, calma E se pode esperar até ao jantar É Como? Sim, pode ser Um beijo grande Não mais que grande Grandão Sim, exato Grande mesmo Um beijão Ao trabalho? Ao trabalho Parece que o feitiço virou contra a feiticeira Olha, mutante Esta parede é perfeita, não é? É, mas para quê? Mutante, acorda Para pintarmos com as cores berrantes e chocantes aqui da nossa máquina Ah, pois Vamos lá começar então com a poluição visual de Valflor Aqui vai Uau, que chocante Os habitantes vão ficar à beira de um ataque de nervos Se vão Então eu e o professor Já conheço há muito tempo Essa Essa sua amiga? Já Já, já sim Já, já sim Já O professor nunca me tinha falado dela A professora também nunca me falou no homem da sua vida O professor está mesmo com ciúmes Eu estou é completamente apaixonado por si Por mim? Calma, calma Quer dizer, eu, pera Eu estou é completamente apaixonado pela minha amiga É Tenho a certeza, professor Afinal, decida-se O professor está apaixonado pela sua amiga ou por mim? Bom, quer dizer, eu... Eu sou todo ouvinte E pronto, primeira parede pintada Valflor vai transformar-se num vale de poluição visual Quando os habitantes se começarem a perceber da burrada que fizemos Vão a ficar doidos Pois vão E aí vai ser o início do nosso reinado O reinado do mutante? Hum, parece-me bem Boa, ao trabalho Vamos poluir outra parede Vamos! Vão! Vão! Então, professor Olá Eu aguento Professor Pedro Está apaixonado por essa Sua amiguinha? Ou por mim? Bem, bem Eu... Eu... E? Eu estou apaixonado por... Por... Notícia de última hora Inexplicavelmente, Valflor está a ser inundada de pinturas berrantes por toda a cidade Mas quem terá feito uma porração destas? As pinturas são de tal maneira chocantes Que estão a levar a muitos habitantes a ficarem com um ataque de nervos Mais informações a qualquer momento Isto é inadmissível Pois é Bom, eu tenho de entrar em ação Entrar em ação? Quer dizer, eu tenho de ir comprar a prenda para a minha amiga Oh, professor! Professor! Ai, que nervos! Agora se faz de prepósito Votem na lista, hein? Votem na lista, hein? Já está quase uma hora da sessão de esclarecimento E eu até já estou a ficar nervoso Vá, não, Francisco! Rápido! O professor Vou comentar de entrar rapidamente a minha ação Venha Nada de Deus, pastel Está bem, eu vou tentar Não é? Vais tentar e vais conseguir João Rita, vocês têm de sair daqui Por que, professor? Porque a sessão de esclarecimentos vai começar E vocês não vêm? Nós, nós já lá vamos ter É, então acho que achas Claro, ainda vou ter muito desistido, não é? Achas? Estou, o que é que se passa? Alguém anda a fazer poluição visual em Valeflor O quê? Poluição visual Rápido Rápido, para os computadores Mas, mas Alfonso está cheio de poluição visual Como é que comentem a entrar rapidamente a minha ação Mandem a desapostos Tudo pronto? E ação Vestirem com afatos 3, 2, 1 E comem Comandantes, descobram a causa dessa poluição visual E comem O computador está a ver uma localização Vou inverter as coordenadas para o EcoGPS Coordenadas recebidas Vou dirigir-me ao Cal Boa sorte, Colin Nem lista E, nem lista D Nem professor Pedro Tem que eles se meteram todos Chegamos Ai, até que enfim Então, e a lista E? Onde é que está a Joana Francisco? Estão na musa Não sabemos Se calhar desistiram Será? É óbvio Com este atraso, só pode ser Astor, não seria melhor desclassificá-los? Calma Rita, vamos ter calma Bem, podemos começar com a sessão de esclarecimentos da lista D Quem tem a palavra? Eu Podes começar Caros colegas, ao contrário dos nossos adversários Nós estamos aqui para defender os nossos valores morais e éticos Rita, o que é que estás por aí dizer? Sei lá, vi isso ontem no telejornal Rita, pode explicar aqui aos teus colegas Por que é que a vossa lista se chama lista D? Claro, excelentíssima senhora doutora professora Pesas D, de descanso Ou seja, menos tempo de aulas Mais tempo de férias E claro, menos TPCs Ok Estou-se a provar o local Vou descer e investigar o que se passa Entendido, Comente? Com esta poluição visual Os humanos vão ficar psicologicamente afetados e vão endoidecer Não admira Até eu já estou a endoidecer Mutante, eu sabia Aquaman, tu outra vez Oh, Mutante, já devemos estar habituados, afinal ela para sempre Cala-te E tu, desaparece Não Não É ele, Mutante É ele Ah, esta doeu Maldito eco-meco Comandantes, ativar eco-desmaterializador Eco-desmaterializador, ativar eco-meco E com o eletrochoque, só te bate, é como é Adeus Ai, ui Ah, as cóssegas Vamos, fugimos, até logo Nem eu Agora tenho de limpar esta poluição visual Comandantes, ativar eco-limpeza Eco-limpeza, ativar Ok, vamos já limpar esta poluição E se nós ganharmos as eleições, vamos subir um valor na nota final de todos os alunos E não só Prometemos aumentar o tamanho das balas de Berlim O que eu lhe queria dizer é que vamos aumentar o número de dias de férias Foi este tamanho Como é que vocês podem prometer uma coisa dessas? Excelentíssima senhora doutora, professora Tereza, estamos a lutar pelos direitos dos alunos E também prometemos aumentar a duração nos intervalos Mas isto assim não é nenhuma sessão de esclarecimentos Isto é mais uma campanha eleitoral Pronto Esta era a última Comandantes, vou regressar Missão cumprida E por todo o exposto, como confio no vosso bom senso Vou votar na nossa lista A lista que defende o direito ao descanso dos alunos A lista D Muito obrigada à lista D E agora como podem ver, a lista concorrente, ou seja, a lista E Não compareceu Portanto, eu vou dar como encerrada esta sessão Doutora, senhora Ah, finalmente Desculpa, outra, senhora Ai, ai Sendo assim, vou dar a palavra à lista E Obrigada, senhora A lista E é com o objetivo de melhorar o ambiente que nos rodeia E por isso todos juntos e cada um por si Faça sempre aquele pequeno esforço diário Para melhorar a nossa qualidade de vida Por exemplo, não desperdiçar água nos banhos Não deitar papás para o chão E separar sempre o lixo, etc, etc Não custa nada a cada um Mas todos em conjunto conseguimos fazer muito mais pelo ambiente Por isso, voltem na lista E Obrigada Muito obrigada a ambas as listas Acabou então a nossa sessão de esclarecimentos Não se esqueçam que amanhã é o dia da votação Portanto, votem em consciência Muito obrigada Ainda bem que as duas listas puderam expor as suas ideias É, eu também acho E a votação é já amanhã? Ah, pois é Bem, mas não importa quem ganhe O objetivo era que todos participassem É, bem visto, professor Bem visto E então, professor? E então o quê? Então, ainda não me chegou a dizer Por quem é que o professor está apaixonado Ah, não? Não E então? Então é pela... Pela... Sim? Por... 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 Sim? Olá, querido Então Não podes vir jantar comigo hoje Surgeu-te com o imprevisto? Não, não há problema nenhum Não faz mal Jantamos para a semana Eu também te amo muito Também te amo? Muito, muito, muito Beijinho grande, pai Pai Então o professor estava a falar com o seu pai? Sim Então, o seu pai é o homem mais importante da sua vida? Claro que é O que é que o professor queria que fosse? O eco-man? Não, é isso Eu pensei que a professora fosse jantar com o seu namorado Ou assim Namorado? Eu? Não Quer dizer, se... Quem sabe, não é? Se eu receber assim algum dia Deixe-se uma proposta interessante Então, sendo assim Sem dizer Teresa Sim Sempre quer jantar comigo? Pela terra, pelo mar e pelo ar Sua missão é salvar Pela terra, pelo mar e pelo ar Me pareceu Pela terra, pelo amor Só para frente, por ser Deixe-se uma missão, безопас São fundo, só para frente, por ser Pela terra, pelo amor Ao mais który FBI Olá! Olha alerta! Olá! 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 E aí